E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra trazer um mini tutorial, né? Tem muita gente me perguntando, eu sei que são pessoas que talvez ainda não compraram o Xbox One S, beleza? Mas eu acho bacana fazer um vídeo resposta pra essas pessoas, certo? Que é como instalar o Xbox One S. Eu sei, pra quem já tem, é algo simples, é algo fácil, é algo que você já fez, você sabe que é bem simples, certo? Mas quem ainda não tem um console, quem ainda vai comprar, fica pesquisando e muitas das vezes as pessoas me perguntam isso, certo? Como instalar o Xbox One S. Então, sem enrolação, vou mostrar a instalação aqui rápida pra vocês. No caso, esse cabo HDMI, já tem que estar ligado ao HDMI da sua TV e a sua TV, obviamente, tem que estar ligada, certo? O cabo aqui do Xbox One S, esse daqui que vai nele, ó, esse de energia, ele já tá na tomada, certo? Ah, é, ele não precisa ligar no estabilizador, tá bom? Mas se você quiser ligar, pode ligar, mal não faz, certo? E esse cabo Ethernet aqui, ele tá direto no meu modem, direto no meu roteador, tá? Do Wi-Fi. Por quê? Wi-Fi, dá pra configurar o Xbox One S por Wi-Fi? Dá, mas eu prefiro a estabilidade que um cabo Ethernet proporciona, tá? Então, eu acho muito melhor, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar pra vocês aqui é que o Xbox One S, ele tem uma entrada e uma saída de vídeo, tá? Olha aqui, ó. Vejam bem, ó. Olha aqui, ó. Out, TV Out, né? To TV, né? No caso, esse dali é a saída, é onde você vai conectar o cabo HDMI pra ir pra sua TV. Já esse outro aqui, ó, esse HDMI In, ele é a entrada. Por quê? Porque é como se ele tivesse uma placa de captura interna, certo? Então, esse daqui a gente não vai usar na instalação, tá? Isso aqui é algo mais avançado. O que você vai conectar é nesse daqui, ó, que tá escrito, ó, HDMI Out, tá? Nesse daqui, se você ligar no HDMI In, o seu console não vai ligar. Tem muita gente que chegou no canal falando que comprou novo e não ligou, mas tava conectando aqui, ó, no HDMI In. Se você tem o Xbox One S, faz esse teste, liga aí nessa entrada aqui e vê se ele funciona. Ele não vai ligar porque isso dá um conflito e não permite que ele ligue, tá? Então, a gente pega aqui o cabo HDMI, vou colocar ele aqui que tá muito pesado, tá? Você pega aqui, ó, o cabo HDMI, que já tá na TV, tá? Pega ele aqui, ó, encaixa ele aqui no 2TV. Tá aqui. O cabo de energia, obviamente, vai aqui, né? Aqui do lado, ó, vou pôr aqui. Tem que fazer um pouquinho de força pra ele conectar. Porque realmente ele é bem complicadinho. E aqui o Ethernet, que eu vou conectar aqui, ó. Prontinho. Agora eu vou ligar ali o... A tomada do Xbox One S. Já conectei. Vou ligar a TV aqui também. E, deixa eu ver... A TV tá ligada. Vou ligar aqui o Xbox One, tá? Tá ligando já, ó. Ali tá mostrando sem sinal, mas ele tá iniciando ainda. Ele já ligou, tem um brilho aqui, né? Mas é por conta do flash que eu tô usando, tá? Então tá aí, ó, o Xbox One S ligado. A internet que ele tá usando é via o cabo Ethernet mesmo, que tá indo direto pro meu roteador. E, assim, se você tiver qualquer dúvida de instalação, certo? Se você quiser me perguntar aí, pode me perguntar, beleza? Lembrando que se você comprou o Xbox One S recente, eu te recomendo comprar também dessas pilhas, né? Baterias recarregáveis da Sony, tá? Eu vou deixar um vídeo aqui no final falando exatamente sobre essas pilhas aqui recarregáveis, beleza? Enfim, espero que eu tenha ajudado vocês. Se eu ajudei, deixa um like. Se você gostou do vídeo também, deixa um like. E aquilo que eu falei, qualquer dúvida, só me chamar aí nos comentários que eu respondo todo mundo, beleza? Enfim, eu vou ficando por aqui. Falou e até o próximo vídeo. E, mano, não se esquece. Deixa o like, se inscreve no canal. Demorou? E falou!